A partir da próxima semana, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, abre negociação com 18 grupos editoriais para a compra de 164 milhões de livros didáticos. Parte para o ensino médio e parte para a reposição no ensino fundamental. Pela primeira vez, serão comprados livros de filosofia, sociologia e língua estrangeira, inglês e espanhol, para o ensino médio.